Eu como atleta sempre tive muita dificuldade de me desenvolver, assim como todo brasileiro passa. O mountain bike é um esporte pouco difundido, vem crescendo muito, mas é um esporte recente. Então é difícil você obter informações, você se desenvolver como piloto, mas também se desenvolver como atleta. Então, pensando nisso, eu consegui trazer à realidade algo que era um desejo meu muito forte, praticamente um sonho como profissional, que foi criar uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de conceito. Então, em 2015, a gente conseguiu tirar do papel e trazer para a realidade a Ava Project. Esse projeto foi idealizado por mim e o grande objetivo é trabalhar com atletas jovens e permitir que esses atletas jovens tenham todas as etapas do desenvolvimento percorridas. O que isso quer dizer? O atleta não precisa se preocupar com resultados em si. Ele apenas tem que estar comprometido com o projeto e comprometido com o seu desenvolvimento. Os resultados são uma consequência que podem ocorrer ou não ocorrer, mas isso não é uma obrigação ou uma exigência que o projeto impõe ao atleta. O grande objetivo é preparar o atleta como um todo, em relacionamento com patrocinadores, com mídia, toda a gestão de calendário, de temporada, de como lidar com equipamento. Tudo isso, eu passo meus erros e meus acertos que eu adquiri durante o tempo, durante a minha carreira e que continuo adquirindo. Então eu tenho um canal bem aberto e é um grande prazer para mim estar passando tudo que eu absorvi durante os anos, que eu continuo absorvendo, estar passando para atletas mais jovens e com certeza estar facilitando muito o desenvolvimento deles, acelerando muito. Eu sei o quanto isso é importante. Tive muita dificuldade de ter informações e para mim é um grande prazer, é uma grande motivação estar dando essa contribuição para o esporte. Bom, para mim é uma alegria muito grande estar participando desse projeto, que é um projeto que, na verdade, ele já vem sendo escrito há três anos, estava no papel, iniciou-se há três anos atrás. E esse projeto, nesse ano, é que a gente conseguiu botar em prática. Hoje nós estamos iniciando com dois atletas, mas a ideia e a vontade e o desejo é que isso cresça cada vez mais. Não só a gente com esse tipo de projeto, mas que esse tipo de projeto também sirva de exemplo para outros aí que queiram fazer algo parecido, um tipo de investimento parecido com atletas que estejam saindo de uma categoria de base e entrando nas categorias mais fortes. O projeto tem como principal fundamento dar toda a liberdade para esses atletas, mas com muita responsabilidade. Esses atletas vão ter toda a liberdade de ação, dentro de treinamento, questões de treinamento, tudo que envolve o desenvolvimento para um atleta que está saindo da Júnior, entrando na Sub-23 e que tem condições de prosseguir no esporte, sem dar um pulo direto para a elite, em ter que mostrar resultados. Esses atletas vão estar em uma condição bem tranquila de mostrar o seu potencial. Esse projeto, idealizado pelo Henrique Avancini, pioneiro no Brasil, visando o desenvolvimento do mountain bike de alto rendimento, procura dar condições para a gente se desenvolver e não se preocupar tanto, não se preocupar com todos esses compromissos e estar sempre bem inteiro nas principais competições do país. A gente faz um calendário focando nas principais provas do país. A gente vai estar juntos nessas competições, fornecendo essa infraestrutura, logística para irmos. E o contato com o atleta, o número um do país hoje, o Henrique Avancini, está passando toda essa experiência dele para a gente, a gente vai treinar junto, explicar também como é a vida de um atleta profissional fora da bicicleta. O Alva Project, eu acho que vai ser uma grande experiência para a gente, já que a gente vai ter como mentor o Henrique Avancini, passando as dicas para a gente. Acho que isso vai ser uma diferença que a gente vai ter para os outros atletas. Eu acho que o projeto vai ser uma grande coisa para a gente, porque vai nos preparar para a elite, vai mostrar para a gente o caminho correto para chegar na elite. E isso é muito bom, porque nenhuma equipe no Brasil hoje tem esse pensamento. Dentro do projeto, inicialmente, a gente fechou algumas parcerias. E eu, como atleta profissional hoje, vivendo esse cenário, eu fico extremamente realizado e contente. Porque eu vejo que algumas indústrias são extremamente comprometidas com o desenvolvimento do esporte. Sabem a importância que tem de estar fazendo esse tipo de trabalho com atletas. Entenderam esse novo conceito que eu apresentei. Então, a Cannondale, a Barbedo, todas as marcas da Royal Pro, a Continental, a Spilk, a Fizik, a Crank Brothers, estão apoiando projetos. Eles entendem a importância de estar trabalhando com atletas nessa fase. E mesmo sabendo que os atletas não possuem vínculo posterior com o projeto. Então, a nossa missão é preparar atletas, permitir que eles se desenvolvam, dar condições a isso. E lançar esses atletas para que eles possam atender o mercado da bicicleta, para que eles possam ser profissionais dentro do mercado da bicicleta. Sem possuir nenhum vínculo posterior com o Ava Project. Eu, como atleta, espero que ao final da minha carreira, eu possa deixar um legado maior para o esporte, além de resultados. Ainda sou jovem dentro da categoria Elite, ainda tenho muito tempo de carreira. Mas acho que consegui conciliar e criar esse projeto, mesmo num momento importante para mim. e algo que me deixa extremamente contente.